Meu corpo, não tô sentindo nem mais melo. Ah, nem uso mesmo? Ô cara, o que você tá fazendo aí? Meu corpo tá quase congelando. Me ajuda, Yoga! Tá, e você quer que eu faça o quê? Me esquenta, Yoga, me ferme! A mãe de mulher eu cheguei porque eu uso perigo. Imagina se eu esquentar, não, tô fora. Então ele tá aqui comigo, vai. É... melhor eu ir chamar o médico. Não é? Cara, se liga o que eu achei, Marilhão. Sweet Sensual. Realiza o seu santavel. É uma chance pro cosplay. O que foi? É com cosplay? Serião, cala a boca, vai. Mano, cadê o ceia? Cadê o cheirinho nessas horas? Aliás, por que você tá tão solitário, Yoga? Não entendeu? Entendeu? Solitário? Yoga? O que você tem? Não aguardo, não. Que eu tiver no gelo. Já é 5 e 2, tá? Tá bom, tá bem, vai. Ai, Yoga. Meu coração tá parando. Me ajuda. A cara é uma chave. Trouxe um EPA reserva aqui. É só dobrar. Aqui ó. Se esquenta aqui. Passa a cola dente aqui. Pouquinho de látex e... Tcharam! Daí ó. Só um pouquinho... Aqui... Pronto. Daí ó. Coração. Novinha. Ai, Yoga. Meu. Meu anão. Você é o meu pico de altos e baixos. Você é o meu pico do Jaraguá. Só um vírus chicane desse ano. Ai, vida queen! Tá, cara! Tchau! Laaaaaaaaaaaaaaa! Tchau!